Muito boa tarde a todos e a todas. Eu efetivamente tenho a oportunidade de estar presente nesta iniciativa organizada pelo Movimento Cívico em Defesa da Requalificação desta Estrada, que eu obviamente inicio por cumprimentar e alargo o cumprimento a todos os presentes, nomeadamente aos representantes das várias forças politico-partidárias que foram convidadas e vários candidatos ou presidentes que aqui marcaram presença. Efetivamente, eu tenho que registrar um facto, não tive conhecimento desta iniciativa atempadamente, de uma forma formal, tenho comigo o presidente da Comissão Política Conselhia, que também não foi contactado e eu, como presidente de Câmara ainda e como candidata, também diretamente não fui contactada. Por acaso, há cerca de meia hora antes de chegar aqui, já estava a iniciar uma ação, obviamente a candidatura, quando me ligaram a dizer que estava aqui a ocorrer este movimento. Ora, eu fiz questão de marcar presença e daí realmente aqui estar. E estar aqui de uma forma, não obstante este facto que efetivamente lamento, mas estou aqui de uma forma muito positiva e muito construtiva, como é hábito estar em todos os processos. Este processo tem sido, desde sempre, muito acompanhado pela Câmara Municipal de Alcanena como fundamental para garantir quer a segurança, quer o desenvolvimento, porque é uma estrada intermunicipal, é uma estrada com grande importância para a economia local e se o município de Alcanena está a fazer um grande investimento na ligação viária a outros concelhos, também este que liga aqui ao Conselho de Santarém, para nós tem uma extraordinária importância ser requalificado. Desde a primeira hora e desde o início do meu mandato, e tenho aqui um presente, não estando aqui nessas funções, mas conheço do âmbito do trabalho que desenvolve no Parque Natural de Serra, Bairro e Candeeiros. Portanto, foi, estabelecemos contacto com as Estradas de Portugal e com o Parque, porque o que estava em causa era a continuidade deste projeto e carecia realmente de um estudo de impacto ambiental que não estava feito. Tentou-se, com reuniões no Parque e com as Estradas de Portugal e com a Câmara Municipal Alcanena, que para que este projeto não fosse partido a meio como efetivamente fosse, que eventualmente pudesse ser entendimento do Parque e do então ICNB a não realização desse estudo de impacto ambiental. Não foi esse o entendimento porque efetivamente este projeto, desde a primeira hora, pressupõe a retificação de dois traçados, a melhoria de dois traçados, que vai seguramente melhorar a segurança de quem nele circula. Por isso, a Estradas de Portugal reiniciou o processo, incluindo no projeto que está em curso e eu ainda cheguei a tempo de ouvir realmente essas referências feitas à informação que as Estradas de Portugal forneceram e que realmente coincidem com aquelas que eu efetivamente também tenho. O estudo de impacto ambiental também está a ser considerado no projeto que se prevê que estará concluído e avaliado no final do primeiro semestre de 2014. Tive também oportunidade durante estes quase quatro anos do meu mandato de falar com as Estradas de Portugal com a sua administração e nomeadamente com o atual secretário de Estado que tem a responsabilidade desta área no sentido de salvaguardar o Ministério respectivo e Estradas de Portugal que no próximo orçamento possa estar considerada a intervenção, visto que se prevê que esteja concluído o projeto. Portanto, para passarmos do papel, diga-se, projeto à execução que é aquilo que todos nós efetivamente queremos, é preciso que seja considerado no orçamento das Estradas de Portugal. Tive essa oportunidade de procurar sensibilizar o Sr. Secretário de Estado para esse fim, até numa iniciativa e numa reunião que promovemos em defesa de realmente se acabar com as portagens na A23. E realmente houve o registro e espero que para além do registro haja realmente a confirmação da respectiva, do respectivo enquadramento orçamental. Por isso, enquanto candidata à Câmara Municipal de Alcanena e ainda atual presidente, junto do movimento cívico, junto das restantes autarquias, aquilo que disponibilizamos e manifestamos é continuar a lutar pela concretização desta importante obra. E para essa luta, obviamente, todos somos poucos, portanto, é agradecer esta iniciativa e manifestar, continuar a manifestar a nossa Câmara Municipal de Alcanena grande disponibilidade. Obrigada a todos.